Música Deixa de marra essa menina É só porque não me provou Telefone, vai no gini Só finge o som, o que aconteceu Diz que tem nada, só relaxa Quando eu assente e faz fumaça Eu tô sedento, eu tô sedenta Eu me aborou, vamos ver quem aguenta Vamos ver quem aguenta Tenta me enganar, nem quer mais parar Pago pra ver, tô de você Tenta me enganar, nem quer mais parar Pago pra ver, tô de você Música Deixa de marra essa menina É só porque não me provou Telefone, vai no gini Só finge o som, o que aconteceu Diz que tem nada, só relaxa Quando eu assente e faz fumaça Eu tô sedento, eu tô sedenta Eu me aborou, vamos ver quem aguenta Vamos ver quem aguenta Tenta me enganar, nem quer mais parar Pago pra ver, tô de você Tenta me enganar, nem quer mais parar Pago pra ver, tô de você Chica, amor 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 Obrigado.